O que é o Máster Supermercados? Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa na resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. O nosso programa que vai ao ar em duas edições inéditas aqui na grade de programação da TV Erechim, às segundas e sextas-feiras, para você conferir a repercussão da rodada do final de semana e também na quinta-feira para projetarmos a rodada do final de semana e como foi o caso dessa semana com os jogos da Libertadores e a repercussão também dos jogos do meio de semana. Na resenha tem o patrocínio do Máster Supermercados. Está no Máster, está em casa. Andreta Transformando Horizontes, telefone 2107-100 e System Software de Gestão. Quero dar as boas-vindas a System, ao Paulo, ao Matheus, aos amigos da System Software de Gestão, que a partir de agora também fazem parte da nossa equipe de patrocinadores do programa Na Resenha. Acesse systempro.com.br e confira os nossos produtos e serviços há mais de 30 anos, otimizando resultados de seus reais parceiros. Lembrando que você pode acompanhar o programa Na Resenha também através do nosso canal no YouTube. Você também pode acompanhar o programa Na Resenha. Eu tenho o prazer de receber meu colega de bancada, João Francisco Coimbra Aparente, Fifo Aparente. Tudo bem, Fifo? Seja bem-vindo. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os telespectadores da TV Erechim. Já sou presença cativa aqui na bancada, né? Esse lugar aí é teu, viu, Fifo? Esse lugar é teu. Que maravilha, meu amigo. Bom, Fifo, primeiramente vamos começar falando de Copa Libertadores da América, porque nós tivemos nesta quarta-feira o jogo entre Internacional e Tolima, no jogo de ida da Copa Libertadores da América, o jogo que fora realizado na Colômbia. Olha, Fifo, vou usar uma frase que usa o meu colega de rádio Armando Anacleto Navas. Para quem gosta de um jogo ruim, estava uma maravilha ver o Inter de Tolima, né? Que joguinho ruim, hein, Fifo? O que está acontecendo com esse Inter no início de temporada? Olha, Fábio, eu até comentava com alguns amigos aqui na chegada da TV Erechim. Um jogo muito sofrível, né? Um jogo que, olha, teve um amigo meu que fez uma analogia que parecia aquele baile que não deslanchava, né? Aquele baile que não ia para frente, aquele baile que o pessoal ficava rodando, 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 não acontecia nada. E é, de fato, o que aconteceu, né? Eu acho que ontem, mais do que nunca, o Inter tentou se precaver na defesa e no ataque foi completamente inoperante, né? Eu acho que tem boas peças, principalmente ofensivas ali, o Guerreiro, mas numa fase péssima. Tecnicamente, tem muito mal o Guerreiro. Péssima. Bosquilha é um bom jogador, eu acho que é o jogador que consegue... Quem sabe, eu acho que é o jogador que está destoando nesse time do Inter positivamente, né, Fifo? É, e mais, né, Fábio? Eu acho que é um jogador que tem aquela cadência, que mais se aproxima do D'Alessandro. Aquela técnica que mais se aproxima do D'Alessandro, porque o D'Alessandro ainda é a grande referência técnica. Quando ele entrou, ele conseguiu fazer alguma coisa diferente, tanto que as duas principais chegadas do Inter foram aos 42 e aos 45 do segundo tempo, em dois chutes, tanto do Bosquilha quanto do Bruno Fux, né? Exato. E, para mim, Fábio, para mim, o Inter, ofensivamente, vai ter que mudar. Vai ter que mudar e vai ter que mudar muito. Até porque os dois laterais que vêm jogando, e ontem a gente conversava, com vários amigos que assistiam o jogo conjuntamente, que os dois laterais do Inter, para esse sistema do CUD, vão ter que mudar. Vão ter que mudar, concordo contigo. Vão ter que mudar. O Rodinei até pode ser uma peça interessante, mas ele não é um bom jogador. No meu entender, ele pode ser reserva do Inter, mas não pode ser titular, né? O Wendel. Aqui em Erechim foi muito bem, mas o Campeonato Gaúcho é um, a Libertadores é outra, não adianta. Assim, e até mesmo o Moisés, no meu entender, ele tem vigor físico, mas tem dificuldade técnica. E aí é que está, Fifo, é que no esquema que está jogando o CUD, e eu acho que aí, por isso que, se o CUD mantiver as convicções dele, aquilo que ele acredita, e eu concordo quando o próprio CUD diz o seguinte, não, quando foi me buscar na Argentina, sabia uma forma que eu trabalhava. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E outra, se criou uma ideia, Fifo, até porque a gente vê hoje, o Flamengo, o próprio Santos do Jesus, mesmo não tendo tantos recursos técnicos, mas apresentava em muitos jogos um futebol vistoso, o Grêmio aqui do lado, que sem dúvida alguma, a grande analisação sempre acontece, se imaginou que a vinda do Eduardo CUD, faria com que o Internacional jogasse um futebol vistoso. E se a gente parar e analisar o próprio histórico do CUD, é o típico treinador argentino, o típico treinador argentino. Ontem ficou muito claro para mim, na entrevista pós-jogo, quando o CUD diz o seguinte, que ele considera um bom resultado o empate, e tanto é que a mudança que ele não fez, e quando foram perguntados por um repórter por que ele não fez a mudança, ficou com uma substituição a fazer, ele disse que não, que era isso mesmo, e que o resultado é considerado bom. Então, acho que é o típico treinador argentino, que fora de casa segura o resultado para trazer para dentro de casa para tentar resolver a parada. É arriscado isso. E falando de time, Fifi, eu acho que esse esquema do CUD, quando ele joga com os dois zagueiros, o Bruno Fux e o Vitor Cuesta, o Musto como líbero, o Lindoso na frente da área, onde parece que o Lindoso não cumpre função nenhuma no time do Internacional. Não há função para o Lindoso. Quando você joga nesse esquema aí, que é quase um tripé de zagueiros ali, você tem que espaçar os laterais. Tu tem que fazer com que os laterais passem, e passem os laterais a serem alternativas ofensivas. Aí, quando chega na linha de fundo, na direita com o Rodinei, ou na esquerda, mesmo com o Moisés, nem vou falar do Wendel ontem, mas com o Moisés, o que acontece? Os jogadores ou perdem a bola, ou começam a recuar para começar de novo a jogada, porque não tem qualidade para fazer nem cruzamento na área. É verdade. E assim, por diversas vezes o Inter acabou chegando na linha de fundo e não fazendo esse cruzamento. Não faz. Trazendo essa bola para trás de novo, por diversas vezes, tu olhava para dentro da área, tinha o Guerreiro com dois ou três, o marcando, né? E depois tinha o Marcos Guilherme chegando em alguns determinados momentos. O Edenilson, no meu entender, está fora de posição completamente. Por mais que o Kudê colocou ele ali pela direita, eu acho que o Edenilson, cabe um teste, cabe um teste, o Edenilson na função do Lindoso, se ele não vai mudar o esquema. Se ele não mudar o esquema, porque eu particularmente, no meu entender, o Inter teria que jogar num 4-2-3-1, eu sei que o Kudê não tem esse sistema, que ele vai continuar com o mesmo sistema, colocando um volante entre os zagueiros para tentar espaçar os zagueiros, empurrar os laterais, espetar um pouco mais eles para tentar fazer esse cruzamento, mas eu, no meu entender, o Inter não tem os jogadores necessários para conseguir acertar esse esquema. Tem uma mecânica de jogo interessante com esse sistema. Eu acho que o Inter precisa rever o seu sistema de jogo. acho que o Kudê não vai fazer isso aí. Só que vai faltar peças. Pois é, Fifi, eu concordo contigo, até porque se a gente for analisar, o Internacional de 2019, qual era o principal questionamento da crônica esportiva, do próprio torcedor colorado? Bom, o Internacional é um time que defensivamente vai muito bem obrigado, com seus dois zagueiros, que foram dois dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro e da temporada passada. No entanto, o questionamento é que o Inter faltava poder ofensivo. O Inter é um time que jogava somente de forma reativa, no contra-ataque do time adversário. Este ano, com essas mudanças do Kudê, o próprio sistema defensivo do Internacional ficou comprometido. A gente percebe que há uma falta, pode ser que com o tempo isso venha a acontecer. Eu lembro de uma frase, uma vez dita pelo Muricy Arramale, que eu acho que é um dos principais especialistas no esquema 3-5-2, mas aí jogando com três zagueiros e não com dois zagueiros e um volante, ele sempre dizia o seguinte, olha, para te jogar com o esquema de três zagueiros, tu tem que ter dois bons zagueiros técnicos pelo lado para te sair e tu tem que ter um zagueirão central de muita posição. E se o Kudê pretende jogar dessa forma, por que não se testa o Fuxo na direita e na esquerda do Queso e se centraliza o Moledo, um zagueiro da força, povoa um pouco mais o meio de campo? Porque eu, sinceramente, eu acho que o Musto, além de tecnicamente estar mal, neste time do Internacional ainda não encaixou. Aliás, os jogadores estão tendo dificuldade de entender. Eu acho que, assim, o Kudê esperava muito do Nonato, principalmente para jogar naquela função do Lindoso. Ontem teve até um contra-ataque, eu acho que um dos mais perigosos do Tolima, foi num passe horrível do Lindoso, horrível. Eu acho que esperava-se muito do Nonato, para o Nonato fazer a segunda função, para Lindoso e Musto lutarem pela primeira posição ali e o Nonato fazer essa circulação no meio. Porque aqui em Erechim ficou claro que o Nonato fazia essa função. Ele não fez bem. Não fez bem nem aqui. Tu imagina na Libertadores. Então, tem essa dificuldade. E no meu entender, Fábio, no meu entender, esse sistema é um sistema que é diferente para o futebol brasileiro, que o Inter se resguarda, mas o Inter se resguarda na defesa, mas ao mesmo tempo no ataque, ele é inoperante. Exato. Em 90 minutos, ele teve duas oportunidades boas de gol. Podemos citar até aquela primeira triangulação com três minutos, onde o Bosquilha chuta e a bola passa muito perto. Mas é muito pouco para um time do tamanho do Internacional, não é, Fábio? Muito pouco, Fifo. Muito pouco. É, eu acho que é justamente isso. Eu acho que o Inter precisa, de fato, rever as peças e também, quem sabe, o seu sistema de jogo. Eu não sei se o Kudê vai fazer isso. Eu, particularmente, acredito que não. Até porque ele tem uma ideia de futebol muito fixada. E a gente comentava aqui, inclusive, fora do ar, não é, Fábio? Que ele já veio... A direção do Inter, quando trouxe ele lá do Racing, já sabia que ia ser assim. Já sabia que eles gostariam de trazer um treinador com uma mecânica de jogo completamente diferente e que ia impor as suas convicções dentro do Internacional. Então, acredito que ele não vá trocar esse sistema de jogo, mas ele vai ter que rever as peças. Eu estava dando uma olhada aqui, Fifo. O Inter termina o jogo com 61% de posse de bola. Eu acho que, se dá para a gente considerar, eu tenho sempre observações com relação à posse de bola. A posse de bola não é sinônimo de que você tem maiores chances de gols. O Inter terminou o Grenal com muita posse de bola. Agora, quantas chances o Internacional criou? O Grêmio criou mais chances tendo menos posse de bola. Então, agora, o Grêmio, por exemplo, nos últimos anos se notabilizou como um time que tinha posse de bola. Aliás, quando o Roger Machado chega, o Roger quebra um paradigma histórico do Grêmio quanto instituição futebolística. Porque o Grêmio, ao longo da história, sempre foi um time da força, da raça, da imposição física. O time com aquelas raízes castelhanas, que muitos denominam como um clube copeiro, que jogava as competições de acordo com o regulamento. Mas não era um futebol vistoso. Foram poucos times. Quem sabe o time do Tite, de 2001, há alguns momentos, o time de 97 do Grêmio teve alguns momentos de futebol vistoso. Senão, o Grêmio sempre foi um futebol de posição. Então, o que acontece? Com a chegada do Roger, ele muda aquela forma de jogar. O Grêmio passa a ter muita bola e o Roger acaba caindo no Grêmio também. Óbvio, por não ter o resultado e vir naquela pressão que hoje o Internacional está sofrendo de não conquistar títulos importantes, mas o Roger fez com que o Grêmio tivesse a posse de bola. Só que aí, uma posse de bola improdutiva, que é o que a gente está vendo com o Cudê. O Cudê faz com que o Inter, depois de três ou quatro temporadas, volte a ser um time com posse de bola, mas uma posse de bola ainda improdutiva. Acho que esse é o grande mérito do Cudê, ter feito com que o Internacional passasse a ter a bola. Agora, o problema é que ter a bola e ficar tocando na intermediária entre os zagueiros não resolve, né? Inclusive, eu estava vendo um debate na segunda-feira, conhecido debate nacional, onde estavam o Muricy Ramalho, que é o grande professor o Muricy Ramalho, e o Thiago Nunes, técnico do Corinthians. E eles falavam sobre essa posse de bola e a verticalidade dos times, né? E o Muricy citou uma situação muito interessante, onde ele diz que o São Paulo, lá, tricampeão brasileiro, no qual ele era o comandante, ele dizia o seguinte, que tem que ter, tem que reter a bola, mas tem que ter verticalidade, tem que ter profundidade, para te conseguir chegar próximo ao gol do adversário, com bastante força, e que tu consiga concluir diversas vezes durante o jogo, né? Porque uma, duas, três, uma hora a bola vai entrar, e não é o que está acontecendo com o Inter. O Inter está tendo essa posse de bola, principalmente naquela zona de intermediária ofensiva, mas não consegue finalizar o Inter, se tu pegarem, ontem o Inter teve quatro, cinco finalizações no jogo. É muito pouco, Fábio, é muito pouco para um time que tem 61, 66%, como tu citaste, de posse de bola. Entra a questão das peças que o Inter tem no time hoje. Como é que tu vai ter verticalidade no esquema que o Kudê vem jogando? Bom, o que tu espera, dentro de uma lógica, é que tu vai ter que ter essa verticalidade utilizando os laterais, os meias, né? Atacante, ontem até ele jogou com o Marcos Guilherme, segundo o próprio Kudê, jogou o Marcos Guilherme porque o D'Alessandro fisicamente não estava bem, se não vai jogar o D'Alessandro, e tu não vai conseguir dar verticalidade, principalmente com os jogadores que o Inter tem hoje. Eu, pelo menos, aliás, pode até dar, mas esses jogadores estão no banco de reservas, não estão hoje no time titular. Daqui a pouco, o Marcos Guilherme, se conseguir tecnicamente encaixar nesse time, mas eu acho que o Kudê vai ter muito trabalho, o FIFA, nesse time do Internacional. São circunstâncias que a gente acaba questionando, né? Por exemplo, Thiago Aguilhardo. Thiago Aguilhardo era um dos melhores jogadores do Inter no Campeonato Gaúcho, né? Entrou muito pouco, faz quatro partidas que ele sequer entra nos jogos, né? Já o Marcos Guilherme. O Marcos Guilherme tem verticalidade, tem velocidade, é um jogador que fez aquele gol contra o time da Universidade de Chile, né? Mas é um jogador que é um tanto quanto improdutivo em determinados momentos, né? Ele passou o primeiro tempo que se não tivesse em campo, ninguém ia sentir falta dele. Eu acho que ele é um jogador que tem que ser repensado, quem sabe, por uma segunda etapa, né? Olha, tem que mudar um pouco o estilo de jogo, tem que ter um pouco mais de profundidade, eu acho que ele pode ser esse jogador. Agora, eu, olha, Fábio, assim, ó, ontem eu não gostei, sabe, eu não gostei de ver o Inter jogar, eu não gostei, sabe, é aquele jogo chato, aquele jogo que tu... Olha o tempo todo pra ver, pra ver quando vai terminar o jogo pra ir dormir, né, Fifo? É, isso aí. É jogo ruim, né? Ou ouvir a entrevista coletiva pra ver o que o treinador vai justificar, né? Vai justificar. Eu também, eu acho que o jogo foi muito ruim. e, Fifo, anotem o que eu estou dizendo hoje, a não ser que eu intertraga um outro jogador, mas é questão de tempo, é questão de tempo, né? Até achei que entraria ontem, não entrou, e olha que eu sou um crítico desse jogador, mas é questão de tempo pra ser titular do time do Internacional, um jogador que a torcida também tem todos os questionamentos com ele, o William Potker. Vai ser titular já deste time do Internacional. Por que o William Potker é bom jogador? Não. Mas é o jogador que vai produzir um pouco mais do que o Marcos Guilherme durante, pelo menos iniciando a partida. Porque o jogador gosta do, o treinador gosta do jogador tipo o William Potker, o cumpridor de função, enfim. O William Potker é produtivo, jogador que baixa a cabeça e vai em direção ao gol. Tem força, né? Tem força. Então, eu acho que esse jogador é questão de tempo pra ser titular do Internacional. É um jogador que eu gosto? Não, não gosto. Agora, pelo contexto, eu acho que vai ser titular deste time. É, e mais, eu acho que se impõe hoje, eu acho que o Patrick não volta mais, o Bosquilha pegou e eu acho que é o melhor jogador do Inter hoje, por mais que tenha vindo da França sem ritmo, é um jogador que, ontem foi ele que deu os dois chutes mais perigosos, claro, teve o Bruno Fux ali no final, mas, olha, Fábio, tá chato de ver jogar. Eu vi, eu dizia, na segunda-feira também, às vezes é chato de ver alguns times jogar, como era chato ver o Corinthians jogar no passado, sabe? Como era legal de ver o Grêmio, o Flamengo, o Atlético Paranense jogar, ano passado o Corinthians, São Paulo, esses times eram chatos de ver jogar, sabe? O Fluminense, até pela dificuldade técnica, mas o Inter tá chato esse ano. Tá chato, é um time que roda, roda a bola, aquele tic-tac que não vai pra frente. Exato. Então, é, assim, ó, claro, até pode dar resultado, mas a torcida às vezes cansa também, né? Cansa, e cansa. E ainda mais o seguinte, né, isso é uma coisa que acontece, aconteceu com o Inter lá no passado, aconteceu com o Grêmio também, antes de 2016, o peso de você não ganhar títulos já é grande quando você está em um clube de camisa. E quando o seu maior rival vem num período de conquistas, essa pressão, esse peso é muito maior. e o peso aqui de qualquer candidato, seja o Cudeu, seja quem for o treinador, até o Internacional não voltar a ganhar um título de expressão e a oportunidade que o Inter teve no ano passado na final da Copa do Brasil, esse peso é muito maior. Todo jogador que chega, treinador que chega, ele já chega com um peso de seis, sete, oito anos. Tem jogador que tá chegando agora e chega com o peso do rebaixamento, né? Então, isso é uma coisa também que o Internacional vai ter que superar. E mais, né, Fábio, eu acho que, principalmente, isso aí era uma coisa que eu não tinha noção, né, a sequência de Grenais, o Inter não vence um Grenais faz muito tempo, né? São seis Grenais, o Grêmio vai entrar no sétimo Grenais, agora sem perder. Sem perder, é muita coisa, Fábio, é muita coisa, a torcida já vai pro Grenais, naquele, ah, será que nós vamos ganhar de novo hoje, né? Tamanha é a rivalidade que nós temos aqui no Campeonato Gaúcho, no Rio Grande do Sul, não adianta. e por mais que tenha sido pelas circunstâncias do jogo, o Inter conseguiu resistir muito bem no Grenal de sábado e conseguiu no segundo tempo foi melhor, é difícil, não é? É muito fácil, assim, é pra torcida assimilar isso, né? E eu vou te dizer o seguinte, Fifo, e aí, aí tá falando aqui alguém que é colorado, tá? O pessoal sabe que eu sou colorado. Olha, o torcedor colorado já tá chegando na fase que o seguinte, pra tentar manter ainda alguma chama acesa, ele tá se apegando e dizendo o seguinte, olha, antes nós jogávamos mal e perdíamos, agora pelo menos a gente jogou bem um tempo, né? E perdemos o jogo, então, se serve como uma espécie de esperança pro torcedor, foi isso. Mas eu acho que o Internacional vai ter que evoluir muito, acho que o Cudeu vai ter muito trabalho, porque daqui a pouco, Fifo, o Internacional, do jeito que está jogando na fase de grupos da Libertadores, até porque o seguinte, vai ser um grupo dificílimo, vai ter o Grêmio, o Inter, óbvio, vão ser favoritos, mas sem o próprio América de Cali, que é um time tradicionalíssimo do futebol sul-americano, o próprio Universidade Católica, que eu acho que dos times chilenos ainda é o que está um pouco melhor, né? Então, eu acho que vai ser um grupo difícil, se o Internacional jogar a bolinha que está jogando hoje, vai ter muita dificuldade de conseguir avançar no grupo da Libertadores. Primeiro vai ter que passar pelo Tolima, né? E vamos ver, porque não vai ser jogo fácil aqui. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já para falarmos da final do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Caxias, ou Caxias e Grêmio, o jogo vai ser no Centenário em Caxias do Sul, e também para projetarmos o retorno do Campeonato Estadual, onde o Ipiranga terá seis jogos pela frente, e vamos falar aqui com o FIFO quais serão os objetivos do Ipiranga. Um grande abraço e até depois do intervalo. O esporte é debatido aqui, na resenha. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um Cliente Master Mais Vantagens. Com ele, você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Está no Master. Está em casa. Voltamos a apresentar na resenha. Voltamos com o programa na resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. O programa na resenha tem o patrocínio do Master Supermercados. Está no Master. Está em casa. Andretta, Transformando Horizontes e System Software de Gestão. Há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e conheça nossos produtos e serviços. Fifo Parente, nós teremos neste final de semana a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Grêmio Caxias. Grêmio é favorito, né, Fifo? Grêmio é amplo favorito, né? Até pelo orçamento, pelos jogadores que tem, pelas contratações que fez, né? Não pela campanha, porque pela campanha seria o Caxias, né? Mas eu acho que pela sequência de resultados e principalmente pela... pelo elenco que tem, eu acho, né? Pela grandeza que tem, eu acho que o Grêmio é favorito por mais que o jogo esteja no centenário, né? Bom, o Renato Porta-Loup tem utilizado, né? E pelas informações da própria imprensa capital, há um indicativo de que o Grêmio deverá manter esses três volantes, esse tripé de volantes com o Lucas Silva, Maicon e Matheus Henrique. Como é que tu vê esse esquema do Grêmio aí, que foi um esquema que no Grenal deu certo por uma circunstância no primeiro tempo ali de jogo, o Renato conseguiu fazer com que jogou o Inter para o meio, fechou os lados e jogou o Inter para o meio, aonde conseguiu numericamente, inclusive, ser melhor. Eu acho que o Grêmio tem um jogador que é extra clássico, é o Everton. Esse é o jogador diferencial do Grêmio hoje, né? Eu acho que a mecânica de jogo do Grêmio ela se mantém há três ou quatro anos, mas o Grêmio tem um jogador que é, sem dúvida nenhuma, o diferencial. Tanto que tu pode ver que todas as jogadas de perigo elas passam pelo pé do Everton. O Everton é um jogador que tem uma verticalidade muito acima da média e ele é o jogador para quebrar aquela linha, seja de quem for, né? A respeito do tripé ali, eu, assim, todos sabem que eu sou do Ipiranga primeiramente e depois eu sou do Grêmio, né? Sou o Grêmio também, né, Fábio? Hoje tu revelou o teu time que é do Inter e eu sou do Grêmio, né? Então, E não há problema nenhum de a gente fazer análise, né? Até porque normalmente, sabe que se eu... A gente mais critica, né? Exato. Eu ouvia de alguns cronistas do passado, enfim, que depois de muito tempo começou a se revelar na imprensa o clube da qual torce, né? E aí um deles disse o seguinte, olha, eu tenho o meu time e normalmente a tendência é dos seres mais críticos do time que tu torce, né? Claro, com certeza. Então, é um processo natural. É isso aí. E assim, eu acho que às vezes o Maicon não pode jogar no time do Grêmio. Sabe, até tem muito torcedor grêmio que diz não, não tá falando isso aí. Eu falei, eu acho que o Maicon às vezes não tem a intensidade necessária pra conseguir combater naquela primeira ou na segunda função do meio campo. Por quê? Ele utiliza agora um tripé porque o Maicon tem mais liberdade. Porque quem vai fazer, sem dúvida nenhuma, a correria, a marcação, vai ser o Lucas Silva que tem uma vitalidade maior. O Mateuzinho, o Mateus Henrique que também tem uma vitalidade na marcação, mas não é tudo aquilo. A gente até fazia um comparativo um tempo atrás, na sexta-feira, acho que fazendo um comparativo entre eles e o Arthur, o Arthur combatia mais. O Arthur chegava mais. O Mateus Henrique segura um pouco mais a bola, carrega um pouco mais a bola com mais velocidade. O Arthur fazia aquele meio campo rodar a bola, né? E o Maicon vai ter liberdade. Eu acredito que o Maicon não possa ser armador que o Grêmio tanto necessita, né? Mas, nesse momento, nesse momento, eu acho que o Renato vai colocar isso em campo. Eu preferia que ele tivesse um meia de ofício. O Maicon é volante, né? O Maicon é um volante que toca muito bem a bola, que não tem tanta vitalidade na marcação, mas é um volante. Se a gente for analisar, eu acho que é o grande questionamento que a gente até pôde observar na partida do Clássico, no final de semana passada, onde, nesse esquema com os três volantes, que exige uma intensidade maior dos jogadores, o Maicon foi o jogador que mais sentiu. O Lucas Silva cresceu, o próprio Mateus Henrique já vem mantendo uma média muito boa de atuações, mas o Maicon foi o jogador que parece que mais sentiu com esse esquema do Grêmio. Então, se o Renato mantiver essa ideia dos três volantes, eu acho que vai depender também muito, Fifo, do Jean-Pierre voltar e do próprio Thiago Neves estar em condições. Estando o Thiago Neves em condições e o Jean-Pierre voltando e voltando bem. Eu quero te fazer uma pergunta que no BV Esportes da Radicultura a gente até debateu algumas vezes sobre isso. E sendo um grão, foi até o Joel que levantou essa possibilidade. Será que em algum momento o Renato pensa, ainda mais agora, com a chegada do Thiago Neves, se o Thiago Neves conseguir render aquilo que se espera e essa discussão sempre do Maicon. O Maicon pode jogar 40 minutos, um tempo, dois tempos, ou se vai conseguir manter o nível das atuações. Será que o Renato no seu íntimo pensa daqui a pouco em tentar fazer daquilo que o Jesus fez com o Gerson, que era um meia, trouxe para um volante, um segundo, terceiro volante e fazer isso com o Jean-Pierre ou são características muito diferentes para ele tentar fazer com que o Jean-Pierre faça essa função? Olha, Fábio, eu com esse aparato de jogadores que o Grêmio tem, principalmente na segunda função no meio campo, ou na primeira e segunda função, eu acho difícil, porque hoje nós temos o Maicon e o Matheus Henrique que fazem essa segunda função. O Maicon está sendo deslocado um pouco mais para frente pelas circunstâncias, apenas isso. eu acho que o Jean-Pierre vai brigar com o Thiago Neves pela posição. Eu acho que trazer ele um pouco mais para trás acho muito complicado, até porque no sistema de jogo, na mecânica de jogo, o Grêmio precisa e necessita de um meia-armador. Renato já falou isso por diversas vezes, porque lá aquele Grêmio vitorioso de 2017 tinha o Luan, que era o armador. O Grêmio de 2018, ali o Luan já não em tão boa fase, mas ainda continuava sendo. O Grêmio de 2019 já tinha o Jean-Pierre, que era esse armador. Nas melhores partidas do Grêmio, o Jean-Pierre foi o grande nome da armação do Grêmio. Então, eu acho que o Jean-Pierre não teria como ser deslocado ali, até pelo aparato de jogadores que tem. Fifo, outra questão ainda. partindo do princípio de ambos estarem no seu melhor momento, Jean-Pierre e Thiago Neves. Quem seria o teu titular no time do Grêmio? Boa pergunta, Fábio. Muito boa pergunta. Eu acho que são jogadores que têm uma característica que eu gosto muito do meia, que é o chute. Acho que o Thiago Neves já se, por diversas vezes, deixou claro que ele gosta muito de arrematar, principalmente de média e longa distância. o Jean-Pierre da mesma forma, os dois têm uma característica bem interessante, um é canhoto e o outro é destro. Mas, olha, Fábio, tem que ver o treinamento no dia a dia, ver como está melhor. Não é ficar em cima do muro, mas é difícil, é difícil, porque eu acho que são dois jogadores que têm umas características muito interessantes para a mecânica de jogo do time do Grêmio. Tem dois extremos, mas eu gosto muito desse sistema que foi imposto, 4-2-3-1. E tu tem que ter um meia de ofício. Eu acho que o Michael não pode ser esse meia de ofício. Agora, o Thiago Neves e o Jean-Pierre podem ser, porque eles têm o passe, eles têm o chute, eles têm aquela visão de jogo um pouco mais apurada, que tu consegue achar principalmente o extrema, passando nas costas do lateral, passando nas costas do zagueiro. Tem que ver o treinamento do dia a dia, Fábio. Mas se fosse para escolher um pela experiência, eu escolheria o Thiago Neves, até mesmo porque ele tem vivência em grandes jogos, vivência em... E é um jogador que também tem bastante vontade de provar que ano passado foi um percalço na sua carreira. Bom, Fifo, vamos falar agora de Ipiranga, porque o Canarinho começa o seu retorno agora no dia 1º de março contra o São José no Estádio Passo da Areia em Porto Alegre. São José, que até pouco tempo atrás estava sob o comando de Leucir da Lastra, não está mais o Leucir, mas o... Mas o surpreendeu a caída dele, né, Fábio? Ele acabou vencendo o calcaio do Espírito Santo, né? Até me surpreendeu. Eu pensei que ele ia ter mais uma... mais uma vida aí no São José. Ou se tinha convicção já daqui a pouco o trabalho ficou muito aqui no primeiro turno e para ter esse período dessa, entre aspas, intertemporada para daqui a pouco trazer um treinador. Mas enfim, né? Agora, Fifo, com relação ao Ipiranga, o Ipiranga terá neste retorno São José fora de casa, Aimoré em casa, Brasil de Pelotas fora de casa, Esportivo em casa, Grêmio fora e Caxias em casa. O Ipiranga tem em casa nove pontos a disputar. Nove pontos pode garantir o título do interior ou pelo menos a vaga na Copa do Brasil? Acredito que a vaga na Copa do Brasil sim, né, Fifo? A vaga na Copa do Brasil eu acho que sim, Fábio. O título do interior eu já não sei, né? Até ontem a gente fazia uma discussão na bancada da rádio difusão a respeito do título do interior, né? Se o Caxias fosse campeão do primeiro turno ele já levaria o título do interior, acho que não, né? Não, não. Não, né? Não. Então, o pessoal estava projetando, eu vi algum, o pessoal projetando dez pontos para ser campeão do interior. Dez pontos, né? O Ipiranga tem onze e vinte e um acho que seria campeão do interior, sim. Aí seriam as três vitórias em casa e buscar pontos fora contra o São José ou contra o Brasil porque com o Grêmio na arena é difícil, né? É, é bem difícil, né? Eu acho que dez pontos, dez, onze pontos eu acho que dá para se buscar, né? Até pela campanha que nós vimos no primeiro turno do Ipiranga, né? O Ipiranga é um time que joga da mesma maneira dentro e fora de casa, né? Tem que ver como vem os demais times. Eu acho que, assim, por mais que o Esportivo tenha oito pontos, o Aimoré tenha seis pontos, também se tem uma partida a mais nesse segundo turno, né? Não é fácil, Fábio. No segundo turno, eu acho que, principalmente esses times do Grupo A, né? Que é o grupo que nós não estamos, a gente é do Grupo B, né? Exato. Os times do Grupo A vão embolar muito a briga pelo rebaixamento, a briga pela Série D, a briga pela vaga da Copa do Brasil, sabe? Então vai... E, assim, os times não se tiram pontos dentro do grupo, então muda bastante a conjuntura nesse segundo turno, né? Mas eu acho que é 11 pontos, Fábio. 10 a 11 pontos para buscar o título do interior, sim. Bom, Fifo, claro que o primeiro objetivo do Ipiranga, principalmente o Ipiranga retornando à divisão de acesso, por mais que o discurso da direção não tenha sido este, né? Mas o Ipiranga, sim, entrou no campeonato para a primeira coisa evitar e rechaçar qualquer possibilidade de rebaixamento. E isso não é nenhum demérito, isso é a realidade de a exceção da dupla grenal de todos os demais times que disputam o certame estadual. Com relação ao Cristiano, jogador que chegou, estreou contra o Caxias, praticamente teve uma semana de treino, nem bem uma semana de treinamentos aqui no Colosso Alagoa. O que te pareceu? Dá para ter uma avaliação pelo menos prévia desse jogador ou é pouco tempo para poder analisar? Eu vi o jogo contra o Caxias, eu conheço ele quando ele estava no América Mineiro ainda, na época, depois ele esteve no Volto Poranguense no ano passado, né? Ele é um jogador, eu acho que vem contribuir muito, Fábio, vem contribuir muito, é um centroavante que tem presença diária, que pelo pouco que deu para ver contra o Caxias, ele está um pouquinho fora de ritmo, um pouquinho aquém dos demais, né? Até por ter vindo do futebol da Tailândia, né? Mas ele é um jogador que vai contribuir muito. E a bola não mora de no pé dele. É, eu gostei muito desse jogador, eu acho que é da contratação, tem que até saudar a direção, a comissão técnica pela contratação, eu acho que é um jogador que vai contribuir bastante nesse segundo turno para o Ipiranga. Tu acredita que ele abra o retorno já como titular do Ipiranga? Acredito que sim. E como é que fica a situação do Neto? O Neto passa a ser uma alternativa para o próprio Cristiano ou de lado de campo? Já que o que se diz, né, é que o Neto é um jogador também de lado de campo. Eu acho que ele passa a ser uma alternativa para as três funções de ataque, né, dependendo das circunstâncias do jogo. Eu acho que ele pode ser utilizado até como centroavante, como ele veio sendo utilizado, mas eu gostaria de ver esse jogador jogar do lado, Fábio, na beirada, tanto na posição do Gê Silva quanto do Leilson, às vezes entra o Fernandinho ali. Eu gostaria de ver esse jogador por ali, né, por mais que ele seja alto, seja jogador forte, quem sabe consiga dar uma contribuição. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer, Fifo, para ti é uma pergunta meio cretina que não se faz que a gente fica naquele se, 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 e o se não existe para a gente, mas enfim, tentando projetar um Ipiranga com o Fidelis na primeira função e o Diogo Silva na função que jogou o Canu. Poderia ter sido diferente o resultado com essas duas peças em campo? Acho que não, Fábio. Acho que não. O Ipiranga teve oportunidades de vencer o jogo com as peças que estavam em campo. O Caxias teve mais volume de jogo. A gente tem que fazer a análise fria aqui. O Caxias teve mais volume de jogo. As principais oportunidades foram do Ipiranga, tanto naquela bola do Neto quanto do Gia Silva. As principais oportunidades foram do Ipiranga, porque o Ipiranga também se resguardou na defesa e isso é uma máxima do Paulo Henrique. O Paulo Henrique tem um sistema defensivo que até tomar o gol lá em Caxias era menos vazado do Campeonato Gaúcho. O Ipiranga tem uma zaga, por mais que tenha jogado o Léo Canu sem ritmo, o Léo Canu no meu entender falhou em alguns lances que foram importantes do jogo. Dois lances ali, o Gilmar, uma de cabeça, uma que ele acabou tentando encobrir o David e acaba não conseguindo. Mas não, eu acho que a mecânica de jogo, as circunstâncias do jogo foi um detalhe. Foi um detalhe, foi uma bola que foi alçada, que subiu o Clayton marcando, o Da Silva veio por trás, que é uma posição que o jogador nunca espera, porque a bola vem saindo da área. O centroavante nunca vai estar naquela posição lá atrás. O centroavante vai estar encostado na área, vai estar ou na marca do pênalti ou ele vai estar no segundo pau, esperando essa bola que vem de uma casquinha. Não uma bola que vem alta desse jeito. Cabeçou como manda a cartilha. cartilha, né? Então, eu acho que não, Fábio, eu acho que assim, o Ipiranga tem boas peças, o Ipiranga montou um bom time, eu acho que foi no detalhe mesmo, foi no detalhe. O Ipiranga teve a oportunidade, é isso que o Ipiranga tem que ter bastante coerência na análise, sabe? O Ipiranga faz quatro jogos, quatro jogos, não, três jogos que o Ipiranga não faz gol, né? Vamos lá, Ipiranga, Juventude e o Caxias. O Ipiranga tem que focar um pouco mais na força ofensiva, precisa fazer gols, quando tem a oportunidade tem que fazer, o Neto teve aquela oportunidade, aquela oportunidade e o centro-avés não pode errar, tem que chegar chapando ela, não sei, em cima, embaixo, tem que, a perna boa, tem que fazer o gol, o Gia Silva naquela bola, tem que fazer, sabe? Porque aí sim vai dar a tranquilidade. Bom, Fivo, pois é, isso é interessante, até nós discutimos dias atrás, eu lembro que antes do jogo contra o Caxias, nosso colega Vianney Miller lá também nos disse o seguinte, olha, por mais que a campanha do Ipiranga ela é espetacular, o Ipiranga está tendo grandes resultados e o time também vem se portando muito bem, mas o Ipiranga, mesmo que jogue num esquema que tenha três atacantes, o Ipiranga ainda tem pouco poder ofensivo, o Ipiranga cria pouco e as poucas chances que tem criado, o centro-avante não tem guardado. E num jogo de tantos detalhes, como é um jogo decisivo, uma semifinal de turno, aí muitas vezes vai aparecer uma bola só e essa bola tem que guardar, o Ipiranga teve duas e não guardou. É isso mesmo, é isso mesmo. É o detalhe. E aí fica dependente também, Fábio, o Ipiranga é bastante dependente da atuação do Zotti. O Zotti foi abaixo, abaixo, abaixo das demais partidas que ele fez. O que aconteceu? O Ipiranga, teoricamente, não teve mais produtividade ofensiva e acabou sucumbindo, infelizmente, contra o Caxias no centenário. Muito bem, nós estamos chegando já ao final do nosso programa na resenha, palpite para o jogo entre Caxias e Grêmio na final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Quem será o campeão do turno e o primeiro finalista do Gaúcho? Acho que o primeiro finalista vai ser o Grêmio, acho que o Grêmio vence 2x0. 2x0 o Grêmio. Eu vou ficar com, vou botar um pouquinho mais de pimenta aí, vou deixar meu coloradismo tomar conta aqui, eu acho que o Grêmio vence mais por 2x1, acho que vai ser um joguinho um pouquinho cardido. Eu pensei que tu ia dizer que é da Caxias, então? Não dá, né? Não dá, né, Fico? Não dá. Para mim, se for o Caxias vai ser uma grande surpresa. Claro que pelo futebol do interior, ótimo, né? Pelo futebol do interior seria maravilhoso se nós tivéssemos a possibilidade de ter tido uma final de turno entre Ipiranga e Caxias, né? Mas enfim, não foi possível, né? A dupla granal, sem dúvida alguma, contra qualquer equipe do interior é sempre favorita. Isso não é sinônimo de que vai vencer, mas há um indicativo sim. Muito bem, Fifa, um grande abraço, meu amigo, e até a próxima. Valeu, Fábio, um abraço. Voltamos com o programa na resenha na próxima semana. Aquele abraço a todos, um ótimo carnaval para você que vai curtir o carnaval. O programa na resenha volta na próxima semana. Lembrando que você pode rever os vídeos de todos os programas através do YouTube da TV Erestim ou também através do Facebook. Tá certo, gente? Combinado? Um grande abraço a todos e até a próxima semana com o nosso Na Resenha, o debate de esportes da TV Erestim. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um Cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master. Tá em casa. Música 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 Música